Quando a gente fala que educação de Portugal é de primeiro mundo, é isso aqui que a gente está falando. Minha filha está no primeiro ano, primeira série. E além dos livros serem gratuitos, a única coisa que a gente compra são esses cadernos ficha, que seriam os cadernos treinos. Olha as atividades que ela tem, por exemplo, em matemática. São coisas dificílimas, não é simplesmente aprender a ler e escrever. Olha só, números decrescentes, ela tem que aprender a fazer continhos bem difíceis, que eu estava dando uma olhada ali, assim, olha, gente, muito difíceis mesmo para primeiro ano, olhem isso aqui. Cálculos 52 mais 46, 63 mais 35, bem difíceis mesmo. Esse aqui é o caderno treino de matemática, esse é o de português, aí vem um dicionário, vem alfabetos com todas as sílabas, vem o caderno de treino, onde tem até poesias, no caso de português, para elas aprenderem. Muito, muito bacana. Aqui, lógico, é o início para aprender a escrever, né, as letras, achei muito bacana mesmo. Mais um caderno de fichas de português. Olha, descreve as palavras como se escreve, olha. Muito legal. Realmente, a criança aprende muito, mesmo estando no primeiro ano. Por isso que tem muitas crianças que vêm para Portugal e têm bastante dificuldade de acompanhar o início. Como minha filha veio no primeiro ano, ela vai ser alfabetizada aqui em Portugal. Mas é muito bacana, assim, o quanto o estudo deles realmente é didático e é avançado. O que vocês acham? Isso aqui, que eu mostrei no início para vocês, isso aqui é um jogo de matemática. Ela vai ter que recortar isso aqui, isso aqui e isso aqui. E montar depois. Ela vai ter que olhar, ver as dezenas, ver as unidades, saber que dá 64 para poder unir. Olha que bacana, gente. E olha como são valores altos, não é coisinha simples, não é 10, 20, são números altos. Isso aqui é um joguinho didático para a criança aprender. E olha como são valores altos,